Dor nos joelhos é um problema bastante comum que afeta muitos pacientes em nosso meio. Pode ser decorrente de lesões ligamentares, lesões das cartilagens, lesões dos tendões ou mais frequentemente desgaste articular, a chamada ochoartrite. Sobrepeso ou obesidade costumam sobrecarregar a articulação do joelho, mesmo durante atividades normais do cotidiano. Falta de força na musculatura da coxa, que serve entre outras funções para realizar a estabilização do joelho. Existem alguns esportes que forçam o joelho em demasia, principalmente durante atividades esportivas profissionais. Existe algum tratamento específico para dor no joelho? Sim. Como existem diversas causas para dor no joelho, o tratamento sempre deverá individualizado. Para cada tipo de afecção existem particularidades no tratamento. Existem procedimentos minimamente invasivos que podem ajudar no quadro doloroso do joelho, como por exemplo a lesão por radiofrequência dos nervos geniculares. Neste procedimento, realizamos a lesão dos nervos responsáveis pela dor no joelho, sem necessidade de cirurgia ou procedimentos de grande porte. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo ou e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!